15 anos de esporte. Vai ganhar a medalha de ouro brasileiro. Vitória sensacional de Joaquim Cruz. Olho do neve, vai se dar gol. Careca faz gol. E que bola. Brasil, Brasil, Brasil. Medalha de ouro no vôleibol masculino. Pra fora. O Brasil é centracampeão do mundo. Não perde mais André Ribeiro. Vence André Ribeiro, o grande prêmio do Brasil. Chegou, arrivado, Luizão, olho no lance. O Brasil ganha a prata aqui em Atranta. SBT. 15 anos fazendo o que é melhor pra você.